olá pessoal graças a deus mais um dia aí aqui o sol já saiu de manhã muito forte choveu ontem bastante e quando chove por aqui é uma região muito quente o sol vem que vem sem brincadeira mostrar aqui pra vocês a nossa primeira floração desse ano e aí pessoal a primeira floração desse ano essa essa aqui de equipe pessoal uns falam que é o sacato mas a descrição de quando eu comprei ela é essa daí stefani moffitt verso denticulado só que eu não tenho muita certeza se essa vez que está na descrição uns falam que é o sacato mas está aí ó bela exemplar tá bonita aí ó vegetal bonito duas brotação de vegetal substrato que eu usei nessa casca foi um pouquinho de pó de serra brita lá no fundo isopor e um pouquinho de de pinos de pino e essa daí ó pessoal bonita bom e tem outra ali também que vai vir mas eu vou fazer outro vídeo depois para poder mostrar para vocês certinho e aí e aí e aí E aí